Galera, já estamos aí no mês de setembro, falta pouco pro lançamento de Mortal Kombat 1 E a gente precisa comentar sobre algumas coisas aí de entrevistas que o nosso querido Ed Boon deu recentemente Falando sobre a Jade, precisamos falar também de uma postagem do Dominique Chancholo Sobre aquela voz misteriosa dos Lin Kueis E também de uma nova imagem revelada do nosso querido Shang Tsung Que tá um boneco muito da hora, cara, eu pelo menos tô curtindo E é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje, galera Saudações, Delício Canho Nobre, vamos lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso Se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado aí no esquema, né, cara Deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema Aproveitando também, pessoal, que nós entramos aí nesse mês de setembro Está chegando a Brasil Game Show 2023, já no mês de outubro Que vai acontecer entre os dias 11 e 15 desse mês E nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias como parceiros do evento Pra poder fazer aquela cobertura marota, testar os joguinhos lá Teremos convidados especiais lá como criador do Tetris, produtor de Final Fantasy XVI, Sonic Symphony Entre muitas outras atrações e principalmente ver cada um de vocês pra gente poder trocar uma ideia Dar um abraço, vai ser muito foda Já garante lá o seu ingresso através do link que tá aqui embaixo no comentário fixado Com desconto antes da virada do lote, beleza meus amigos? E esperamos todos vocês lá E já adianto mais uma paradinha legal pra vocês aqui, tá? Teremos sorteios de ingressos da Brasil Game Show aqui no canal do Meia Lua Então fica ligado sobre isso daí também Que em breve nós vamos trazer mais informações acerca disso Então vamos lá meus amigos Sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui Pra gente poder começar a conferir primeiramente Uma postagem do Dominique Cianciolo Desconfirmando mais um personagem Como aquela voz misteriosa lá no trailer dos Link Ways A gente até trouxe vídeo sobre isso daqui Na época em que eles revelaram o Garrus pra gente Onde o próprio Dominique também tinha comentado que não era esse personagem E aí, quando eles anunciaram o General Shao Nesse último trailer ali que tem a Sindel e tudo Um usuário do Twitter, como vocês podem ver aqui Perguntou pro Dominique Se o Shao é a voz que nós ouvimos no trailer dos Link Ways E aí rapaz, o Dominique mais uma vez Bem sucinto colocou aqui Não Ou seja, não é também a voz do Shao Como estávamos imaginando aí E aí, cara, começou aí na internet As conversas, as teorias Sobre qual personagem tem aquela voz Que a gente escuta no trailer E como vocês podem ver aqui, cara O usuário Zuzu já comenta ali Uma possibilidade Que é o nosso querido Ermac E a gente começa a pensar aí realmente Em outros personagens que tem uma voz Tão diferente assim De um ser humano normal Que poderiam realmente estar falando ali Com os Link Ways O Ermac, ele realmente é uma boa possibilidade Estávamos conversando lá no grupo dos subs Acerca disso A gente levantou a ideia também De que poderia ser o nosso querido Quan Chi Embora a voz esteja um pouquinho modificada Parecendo realmente alguém Com uma aparência mais próxima Do que a gente vê ali com o Shao Kahn Que realmente tem uma voz mais grave Grossa E com uma certa modificação ali Como eu acabei de comentar Eu tendo a apontar mais Pro nosso querido Ermac E a gente estava até comentando também Sobre outros bonecos Que a gente já ouviu as vozes ali Como o próprio Reiko Que é aquele trecho da SDCC Da San Diego Comic Con A gente consegue ouvir a voz do personagem Quando ele está conversando com a Lee May Antes dela sair daquela carruagem lá E eles começarem o embate e tal E a voz do Reiko Ela realmente é um pouco rouca Ela não é tão grave assim eu diria Mas é uma possibilidade também Eu fico mais inclinado a acreditar Que possa ser o nosso querido Ermac Uma vez que ele é um personagem Que foge ao padrão Por assim dizer Dos seres humanos Ele é um lutador Que comporta diversas almas ali Naquele mesmo corpo e tudo E a gente lembra que nos Mortal Kombat Ele tinha sim a voz um pouquinho diferente Então cara Segue aí o mistério E obviamente eu quero muito saber De você querido inscrito Quem que vocês acham Que está fazendo essa voz ali No trailer do Link Ways É o Ermac Quan Chi Reiko O lançamento do jogo está próximo aí E a gente vai descobrir esse negócio Mas por enquanto Deixa aqui embaixo Suas opiniões acerca disso E aí cara Nós precisamos partir Para um outro ponto aqui Relacionado ao Mortal Kombat 1 Que foi a divulgação Dessa nova imagem aqui Do nosso querido Shenzung Na loja lá do Xbox O pessoal conseguiu ver ali A venda de um add-on Do personagem né Para poder comprá-lo separadamente Embora ainda não esteja disponível Pelo que me mostraram aqui O pessoal lá do grupo dos subs Mas meus amigos Vejam só Esse novo take Do personagem aqui A gente viu só Um pequeno frame dele Que nós trouxemos Em um vídeo recente Que apareceu naquele trailer Apresentado pelo Baltista Que faz referência Aquele comercial lá Da década de 90 e tudo Aqui a gente já consegue A gente já consegue ver ele Como maior qualidade Em termos de aparência Em termos de aparência Vestimentas ali Apetrechos que ele vai utilizar Como a gente até comentou No último vídeo Desses frascos aqui Com o líquido verde dentro E tal Eu estou curtindo Pra caramba E quero sim Ver muito Desse personagem aqui E as falcatruas As coisas que ele vai fazer Nessa campanha Pra poder atrapalhar Ali os mocinhos E aí galera Pra poder fechar O nosso querido Ed Boon Comentou sim Sobre a Jade Que é uma personagem Que está todo mundo Ansioso poder saber Se ela vai ser apresentada Ou não Nestes últimos personagens aí Ou se eles vão guardá-la Pra um combat pack futuro Talvez um KP2 Ou algo do gênero né Em uma entrevista recente Pra IGN O Ed Boon Comentou acerca disso Como vocês podem ver aqui Eu deixei exatamente O trecho da pergunta Separada Pra gente poder ver Inclusive Essa entrevista aqui Tem umas outras perguntas Interessantes Que a gente precisa abordar Em um outro vídeo Eu vou trazer pra vocês Bem legal Mas o pessoal da IGN Perguntou pro Ed Boon Aqui o seguinte Você está aliviado Por ter Milena No elenco titular Para não ter pessoas Incomodando você Constantemente Porque né Na época lá da MK11 Enquanto a gente aguardava ali A vinda da Milena Muita gente na internet Batendo no Ed Boon E falando tipo Cadê a Milena meu amigo Como é que você deixa Essa personagem de fora E tudo mais Aí o Ed Boon Comentou Sim 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 Ele mandou até um monte de sim aqui Mas agora E ainda não divulgamos O elenco completo Esse ponto aqui É interessante Ele ter comentado Mas eu sabia Que isso ia acontecer Milena seria substituída Milena seria substituída Por outra pessoa E aí o pessoal da IGN Pergunta Mas quem? Aí o Ed Boon Termina falando A Jade Absolutamente E ela é tão vocal Se não mais alto Do que a Milena No caso né Deve estar fazendo uma comparação Aqui pelo que eu pude entender E é apenas parte Da criação do jogo Aqui ele realmente está Explicando que Faz parte Mano Quando eles deixam Algum personagem de fora Que é muito querido Pelos fãs E isso realmente acontece A galera realmente Fica muito vocal Lá no Twitter Pedindo aquele boneco O tempo inteiro E tudo mais né Então pelo que ele está Falando aqui cara A Jade A galera está pedindo Bastante a Jade No nível do que eles fizeram Ali com a Milena No MK11 e tal Se não Até mais mano A galera está realmente Mandando ver ali no Twitter Falando com o Ed Boon Gente Cadê a nossa querida Jade Vocês citaram ela Num diálogo pré-luta Aqui e tudo E ela não vai aparecer No roster base Como é que esse negócio aí Vai vir num combat pack ou não Ó Eu acredito que com Essa pressão Que eles estão botando aqui No pessoal da Netherrealm E tudo né Eles vão acabar Trazendo a Jade sim Acho eu Que ela já está Planejada Tá Temos que ver ainda Embora tenham rumores aí De quais personagens Irão preencher Aqueles últimos slots Que a gente ainda precisa ver Eu acho que eles podem Acabar guardando a Jade Para um combat pack futuro Ela pode acabar Aparecendo ali na história De alguma maneira A gente vê Como eu acabei de falar Ela sendo citada Num diálogo pré-luta Então assim Pode ser que ela surge Ali em algum momento Durante a história Com a Kitana E tal E aí eles guardem ela Para um combat pack 2 Vamos dizer assim Entendeu Eu só sei meus amigos Que eu estou ansioso Poder ver Esses últimos slots aí E pela chegada do jogo Também Para a gente poder Acabar com todos Esses mistérios Ver como é que vai desenrolar Essa nova história Ver o final maluco Que o Ed Boon Que o Ed Boon falou Que vai ter E principalmente Jogar com esses personagens Refeitos no Mortal Kombat 1 Sentir o gameplay E tudo mais Vai ser muito da hora Agora eu quero muito saber A opinião de cada um De vocês aí Meus amigos O que vocês acharam De tudo isso Que eu mostrei aqui Para vocês Sobre a voz misteriosa Lá no trailer Do Slim Quaze Essa nova imagem Do Shangão E sobre a Jade Também Se vocês acham Que ela ainda pode ser Uma das personagens Que vão ser reveladas Nos últimos slots Ali do roster base Ou se Assim como eu Vocês acham Que eles podem guardá-la Para um Kombat Pack futuro Eu vou adorar ver Os comentários de todos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o like Não se inscrever no canal Ativar o sininho Para não ter uma notificação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí Meus amigos Até mais E fuemos Galera Tchau